Bem-vindos a mais um vídeo, quero desde já agradecer todo o apoio que tenho dado aqui ao canal, os comentários têm posto nos vídeos, os likes, as partilhas, quero agradecer imenso, porque sem vocês o canal também não era nada, eu tenho vindo a crescer aos poucos com a vossa ajuda. Vou continuar então aqui o projeto da Zundap, o vídeo anterior para quem viu, eu fiz aqui a alteração do quadro e as tubagens aqui para a roda trasana e vou hoje alterar o guarda-lamas traseiro. Eu perguntei no vídeo o que é que achavam se punha o guarda-lamas traseiro com este formato aqui original, eu vou aqui mostrar, que seria algo deste género assim, aqui, ou o Sissibar, aquele ferrinho que vem até cá acima, que é o apoio. Houve muita gente que criou o Sissibar, outros criam este assim, eu vou experimentar aqui o Sissibar, eu vou só posar aqui para vos mostrar. Eu criei aqui algo deste género, agarrei, comprei o tubo em aço deste caso, fiz aqui umas dobras e criei algo deste género, que seria para ficar algo deste género aqui assim, mas mais pequeno, mais curto. Eu ainda vou fazer aqui uns cortes para acertar, para ver como é que vai ficar, não vou danificar este, porque se optar por este, eu mantenho, senão eu crio algo aqui deste. Eu vou então começar aqui, a adaptar aqui o guarda-lama, e depois cortá-lo onde me interessa, para criar então aqui o guarda-lamas traseiro, para ficar aqui mais uma alteração nesta moto. Pessoal, acompanhem aqui o resto do vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto